Eeeeeh Haaaaaaaaa E é isso jovens e jovens Chegamos aí pra mais uma sexta-feira aqui no canal Mark News e Yu-Gi-Oh! Ou sábado não sei quando o Mark CLT está postando nesse vídeo Para falar aí dos Ripes da Semana do Yu-Gi-Oh! As cartas mais arrepadas dessa semana As cartas que tiveram aumento de preço pós últimos anúncios da Mamãe Komone Chega mais meus caros amigos e amigas E bora aí debater, hablar e conferir tudo o que mudou em uma semana em Yu-Gi-Oh! E como sempre, estou trazendo aqui as fontes. Eu trago aqui a pesquisa diretamente do site da Liga Yu-Gi-Oh! Onde tem a aba aqui de cartas em alta, ou seja, as cartas mais procuradas da semana. E também vamos aqui no TCG Player, que engloba os preços do TCG Afora, é claro. E um outro detalhe também, que algumas cartas que podem aparecer aqui, como a gente pode ver aqui o Dragel, não vão aparecer aqui neste vídeo. Então, se vocês querem ver outras cartas que não apareceram aqui, dá uma olhada nessa playlist que eu falo aí. Tem vários vídeos sobre os Hypes da semana de Yu-Gi-Oh! E já vamos dando um soco no estômago do jogo no médio de Yu-Gi-Oh! Nessa semana, especificamente na segunda-feira, ou na terça-feira, na segunda-feira, de domingo para segunda, tivemos aí as novas cartas de Evil Hero. As cartas que deram aí um belo up nas cartas de Evil Hero e também nas cartas de Hero no geral. E todo mundo já estava ciente que muitas cartas antigas do Hero iriam subir de preço. E não foi outra, né? Praticamente uma semana depois, uns 5 dias depois, um dos melhores bonsos do deck, o Sinister Necro, estão tendo aí um pequeno hype. Mas não é só hype, é aumento de preço. Literalmente ele já disparou. Quer dizer, em julho, essa carta já estava subindo de preço. O pessoal ali, com o anúncio da Supreme Darkness, eles pensaram, Pô, vai ter suporte para Hero, então deixa aqui vender minhas cartas num valor máximo. Eles, no caso, os lojeiros que eu estou falando. E passando aqui para a TCG Player, as coisas não mudam muito. No caso aqui, eu peguei o menor valor, né? 77 cents, mas como a gente pode ver aqui, ó, já subiu. Subiu, subiu, subiu. E para você que não conhece, né? O Sinister Necro, ele basicamente, esse banheiro do seu cemitério, invoca qualquer Evil Hero, dos da sua mão ou do seu deck. Qualquer Evil Hero, qualquer. Qualquer Evil Hero da sua mão no deck, exceto ele mesmo. Então, se você dá um Full Shiner aqui, ó, já era, sem volta, porque é Evil Hero do seu deck. Então, ótima carta aqui, né? Para subir de preço. Ele tem duas prints, né? Eu falei aqui, falei. Duas prints ultra raras. E as duas na Legendary Duelist. Uma em 2019 e outra em 2002. Então, é. Lojes aí, né? Estão correndo atrás para subir os preços das cartas. Outra carta que parecia que iria subir de preço, mas não subiu, é o alternativo, né? O Blue Eyes alternativo. Essa carta aqui tem várias e várias prints. Inclusive, tem uma print esse ano, né? Na Herald 2. Então, não faria sentido ela estar muito cara. Ou melhor, não faria sentido ela subir de preço, né? Muito pelo contrário. Ela caiu de preço. Eu só coloquei ela aqui porque é uma carta sendo hypada. Porque não, né? Estrutural do Blue Eyes está chegando aí lá no OCG. Então, essa carta aqui está no hype. Mas, não é disso que eu queria falar, né? Eu só queria trazer o que o hype do Blue Eyes alternativo. Porque a carta mesmo que está subindo de preço é a fusão definitiva. Ultimate Fusion. Que tem só duas prints. Inclusive, a última dela, né? Em 2023 na Mega Team. E é uma carta meramente interessante, né? Está subindo aqui. Ai, cara. Absurdamente, hein? De 4 conto para quase 22 conto, hein? E ela já veio no hype já por causa do Dragon Magia, né? Eu já tinha falado disso bem anteriormente quando foi anunciado o Dragon Magia lá no OCG no dezembro do ano passado. Então, essa carta já estava tendo aí um hype porque ele faz fusão devolvendo os bichos do cemitério. Então, é bem bom, né? E ainda aqui na TC de Play as coisas não mudam muito, né? Ela subiu aqui em meados de maio quando a fusão foi anunciada para vir para nós. E aí foi subindo, caindo, caindo, sumindo, subindo, caindo, sumindo. E agora está caindo um pouquinho. Por que essa oscilação? Bom, tem o Estrutural do Blue Eyes que vai trazer e reprinde dessa carta. Porém, com o Tureiro da Via, o Estrutural do Blue Eyes não foi anunciado para o TCG. Ou seja, uma parte do pessoal já está comprando a rua dessa carta e vendendo para quando vim Estrutural ter reprinde dela. Ou até mesmo vendendo para se desfazer logo dessa carta, né? Esses dois pontos. Mas fica aqui a nossa observação sobre a Ultimate Fusion. E outra carta também de Blue Eyes que também está num hype, né? É aqui o Mago, o Sábio com Azul nos olhos, o Senjin. E outra carta que é meramente interessante, dá para usar, claro, muito no Blue Eyes, né? Ele envoca o Blue Eyes, ele dá alvo, Triga Made, então é uma carta que está sendo uma hypada. Como a gente pode ver aqui, o preço dele não está caro, né? Não está caro, dá esconto, né? Dá esconto, uma carta de Yu-Gi-Oh? Não acho caro. Várias prints, beleza. E aqui no estoque de preço, vamos dar uma olhada aqui, né? Se subiu, se caiu, se subiu, se caiu. É, está no preço, né? Não caiu, nem subiu, está na média. Aqui também, na TCG Player, eu peguei a menor, o menor valor dela, né? Que foi aqui na Battle Legends, capítulo 1. Acho que foi ano passado, se não me falhar a memória. E também, nós temos uma seleção, subiu, caiu, caiu, subiu, subiu, caiu. Então, também, aqui o Maguinho não está naqueles preços, né? É mais, sim, os dragões e as cartas meio que recentes. E falando, então, nos anúncios de cartas novas, como a gente falou aqui do Estrutural do Blue Eyes e também do Evil Hill, temos aqui, mais uma vez, cartas que vão dar suporte para os Malices. Malices, 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 é, Malices. Que são essas raparinhas aqui, deixa eu ver aqui. Essas raparinhas aqui, ó. Essas raparinhas aqui, ó. Que vai vir no deck Build Pack. Elas são bem interessantes. São monstros trevas, cyberses e tregam quando são banidas. Se elas são banidas, elas se invocam. Então, cartas de banimento, com certeza, vai ser inflacionada. Assim como trouxe no último vídeo, né, de Hypes da Semana, eu trouxe aqui a Drastic Draw. Uma carta aí que os gringos já estavam hypando, porque ela combina diretamente com os Malices. Você bane até o mínimo dois monstros e compra três cartas. Por que sim? Aí você fica alocado em cyberses, que é o tipo aí, né, das lojas, né, das Malices. Então, ok, uma carta interessante para se usar. E um detalhe, né, que na semana passada ela estava subindo de preço. E agora, ó, do dia cinco para cá, já caiu de novo. No terceiro, já fora, é os gringos, né, os gringos hypam e depois caem. Mas aqui na Liga Yungyo é diferente. Aqui os brasileiros são diferentes. Somos diferenciados. Porque na semana passada, quando eu trouxe sobre essa carta, ela não estava subindo de preço. Só estava sendo hypada. Ser hypada e subir de preço são coisas diferentes. E aí, no caso, ela não subiu de preço. Ela estava caindo de preço. Ela estava aqui, ó, nesse ponto. Mas aí agora, deu uma subida. Olha só que coisa interessante, hein. De 2.6 conto foi para 6.7 conto. Com certeza essa carta vai ficar ainda mais cara, porque só tem uma print. É uma carta nova. E é uma ultra rara, então, com certeza vai subir de preço ainda mais. Mas fica aqui a nossa menção, né. Porque eu quero falar, então, da Macrocosmo. Macrocosmo. Como citei, cartas de banimento vão subir de preço. Não necessariamente ficar caro, mas ser muito hypada e mais valorizada. Shifter. Dimensional Shifter. Dimensional. É, Dimensional. Muitas outras cartas de banimento vão subir. Inclusive, Macrocosmo, a melhor dela entre nós. Como a gente pode ver, temos aqui, aprendi em inglês. Faz 10 conto. 9 conto, 10 conto. Mais inglês, mais inglês. E aqui no histórico de preços. É interessante, né. Vamos ver se subiu de preço. Vamos ver se caiu. É, se manteve ali, né. Se manteve, se manteve. É uma carta que tem muitas prints, então, não necessariamente ficaria caro. Aqui também, na TSG Player. Ela teve uma oscilação, né. Lá ficou caindo. Nossa, só caiu de preço. Subiu um pouco, caiu e subiu na semana passada. E se manteve. Beleza. Macrocosmo, né. Tá 1. Pode ganhar mais reprints. Então, não tem por que essa carta ficar cara. Inclusive, o valor mais barato que eu tô vendo aqui, né. É do Speed Duel. Do Eliste Shadows. Acho que foi do ano passado, se não muito falha a memória. E dando continuidade com as novas cartas que estão chegando aí nas novas coleções. Mas, não tão novas assim. Temos aqui o Fantasma Spiral Battle. Batalha Fantasma Spiral. Quem lembra do deck de Spiral, né. Um deck aceboso. Basicamente, é de bicho amarelo e trepes. Por isso que essa carta está sendo hypada. E não só isso. Quando a gente vem aqui, no histórico de preço dela. Ela disparou de preço. Em junho, foi subindo. Caramba, de 2 conto foi pra 23. E agora está decaindo. Por que subiu de preço? Calma. A gente vai chegar lá. E aqui na TSG Player, também as coisas não mudam, né. Ela subiu de preço aqui em julho. Caiu. Se manteve. E agora subiu de novo. É uma carta interessante. Que se todos os monstros que você controla for bicho amarelo. Você dá uma carta e seu oponente destrói. Então, interage com bichos amarelo. Se tiver homem no campo, você pode tiver essa carta da mão. Você pode banhecar do cemitério. Dá o bicho amarelo que você controla. Equipe um bicho amarelo com o fantasma espiral. Equipe card. Hum, beleza. Interessante. Então, ela explode uma carta do oponente. Se você tiver bicho amarelo. Ok. Interessante. Ela tem uma print, né. Tem uma print aqui rara. De 2017. Ok. Uma carta interessante. Uma carta cheirosa. E por que essa carta sendo ripada? Você me pergunta. Pra você que não está hablando. Bom, temos aqui esse deck. Aqui, ó. O deck de Primoredial. Que foi lançada na... Age of the Abyss. Que já foi lançada no nosso EG. Pra nós, só vai chegar em outubro. Mas, as cartas aqui de espiral. E basicamente, aí, várias cartas de bichos amarelos estão usando uma ripada. Porque esse deck interage com bichos amarelos. Então, por que não o espiral ser ripado? Porque todo mundo trabalha com bicho amarelo. E são traps. Combo perfeito aí pro deck, né. Então, temos aqui mais um deck. Tá sendo aí ripado por causa de cartas novas. E falando em cartas novas. Temos aqui o Number C-104. Uma carta de umbral. Ela tem dois pontos pra ser ripado. Primeiro, que umbral pode ter cartas novas na Supreme Darkness. E segundo, que essa carta aqui. Também o seu número 104. Comba com Perfumage. Que pra você que não sabe. Foi anunciado o suporte pra Perfumage na Age of the Abyss. Que eu falei de uns vídeos lá atrás. No mês passado, se não me falha a memória. Mas, só agora, algumas cartas estão sendo ripadas, né. É isso. Demora um pouco, né. E como a gente pode ver aqui, ó. Em meados de maio pra cá. Ela subiu de preço. Disparou. Aqui na TCG Player. As coisas não mudam muito, né. Ela subiu de preço aqui em meados de julho. Quando aí, as cartas de Perfumage foi anunciado. E agora, meio que se manteve, né. E vamos primeiro ao seu efeito. Ela é feito com 4. Vamos de nível 5. Mas, é um número 100. Então, você faz aí com a Huck Camp com grande facilidade. Que os Perfumage de novo, conseguem buscar. Quando ela é Speast invocada. Você dá uma Spall Trap no campo e explode ela. Beleza, né. Já entra aqui explodindo uma carta. E ela tem um efeito de negação poderoso. Que se essa carta tiver o 104. O Masquerade. Referência ao Masquerade. Com matéria. Uma vez por turno. Quando seu oponente ativar um efeito de monstro no campo. Você vai detachar o material. Negar a ativação daquele efeito. Só negar o bicho fica lá. Mas você nega. Além disso, você descarta uma carta aleatória da mão do oponente. Pro cemitério. E ainda corta os pontos de vida dele pela metade. Ou seja, ela nega. Tira uma carta da mão. E corta a vida pela metade. Esse bicho aqui é muito forte. Esse bicho é muito forte. E juntando com os objetos que você vai ter no campo. Bom. É o TK na certa, né. Um negate que faz muita coisa. Então essa carta está sendo hypada. Ao meu ver, né. Por causa dos perfumes. Não tem por que essa carta ser hypada de outra forma. A não ser que seja o Shark. Mas o Shark loco. Então. É. É a forma que eu estou vendo aqui para eles, né. Começa aqui embaixo. Porque você acha que. Dessa carta aqui ser hypada, né. Temos aqui então. Vamos falar então dos Magical Musquete. Demorou, né. Demorou. É. Ao longo aí da semana. Toda semana eu faço. Hypes da semana. E eu não encontrei cartas dos Magical Musquete subindo de preço. Quando a Infinity Forbidden veio para nós. Se não me falha a memória. E eles são interessantes. Porque eles como com o Fade Smith. Mas lá no OCG. Se não me engano. Não vingou. Os Magical Musquete com o Fade Smith. E aqui no TCG. Também não vingou. Porém. Com tudo e todavia. Na semana passada. Na outra semana. Teve aí um gringo. Que topou. Um torneio. Lá na Europa. Com o Magical Musquete. É meio que o Magical Musquete puro. Tinha o Fade Smith ali. Mas era grande minoria. E assim, né. Quando. Um famoso. Topa. Com o Deck Aleatório. Automaticamente. Aquelas cartas. Vão ficar mais caras. Aqui no caso. Temos duas cartas. De Magical Musquete. Como a gente pode ver aqui. Em julho. Ela subiu bastante. Tese de player. Também as coisas. Não mudou. Que ela subiu de preço. E agora se manteve. É uma carta interessante. Uma carta boa. Ela interage com o oponente. Ela explode aqui. Bichos do campo. Tranquilo. Explode não. Ele zera ataque. E nega efeito. Então além de zera ataque. Nega efeito. Porém. Com todos os da via. Uma carta que já estava. Sendo aí um pouco cara. Vai ficar ainda mais. Que é um Max. Max esse. Que serve para fazer a jogada de Fiendsmith. Ou até mesmo. A jogada de Fiendsmith. Vira um Max. Porque ele é Luiz Fiend. Basicamente aí. O tipo e atributo dos Fiendsmith. Então. É. Uma carta que já vem. Uma crescente né. Meados de junho para cá. Só vem crescendo. Inclusive. Sozinho. O Magical Musquete. É interessante. Mas o Fiendsmith. É muito melhor. Porque a spell busca todo mundo. Então aqui. Essa carta já vem tendo uma crescente. As lojas que tem essa carta aqui. Vamos dar uma olhada nela. Temos aqui. Ultra. Beleza. Português. Tem desconto. 10. 20. É. Não está tão cara assim. Porque basicamente você só usa um. Mas está aqui no Cypher. Está subindo de preço. Aos poucos. Está subindo de preço. Na Liga Yu-Gi-Oh. Liga não né. Na TCG Player. Ela teve um pico. Aqui em julho. No final de julho. E agora decaiu. Ok né. Não é. Não. O pessoal viu que Fiendsmith. É melhor com o inglês mais forte. Do que Magical Musquete. Mas é interessante juntar. Com o Magical Musquete. E agora. Saindo um pouco aqui né. Das cartas. Novas. Dos opós novos. Das preços novas. Deixa eu passar para uma caixa interessante. Deixa eu passar para uma caixa interessante. Vocês conhecem aqui. A Simpertina Princess. Você aí jogando médio. Já ouviu falar aí na. 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 Cobra Cebosa. O que tem a dizer sobre essa carta. Bom. Lá ele e eu. Estava aqui navegando né. Vendo as cartas ripadas. Quando eu dei de cara com essa carta aqui. Tipo. Tá. O TSP que subiu. Outra aqui se manteve. Beleza. Outra aqui subiu também. Tem três prints né. Temos aqui. Da coleção especial. 2004. Temos aqui outra comum. De Dark Bandings. Não. Queira 2005. E na OTS pack. Deste ano. 2024. Teve reprint também. Inclusive. Quando ela saiu nesse OTS pack. Todo mundo ficou tipo. Por que essa cara tá saindo agora? Teve reprint agora. Bom. Segundo aí. Os meus entendimentos né. Tivemos aí. Um deck aí. De Raika. Lançado lá na LED. Foi na LED. Eu acho que foi na LED. Inclusive. Eu já citei essa carta aqui. Em um dos vídeos de Hypes de Yu-Gi-Oh. Por que meus caros amigos. Vamos dar uma olhada aqui. Os Raikas. Eles. Eles não né. No caso. Os Links. Eles interagem. Em devolvendo um monstro. Que você controla. No fundo do deck. E se invocando no cemitério. Ok. Tranquilo até aí. E esse bicho aqui. Esse raparigo. Tem feito interessante. Que. Se. Uma carta virada pra cima. Enviada do seu campo. Pro seu deck. Você invoca um nível 3 ou menor. Do seu deck. Qualquer monstro nível 3. Ou menor. Qualquer monstro nível 3. Ou menor do seu deck. Qualquer. Não negue efeito. Nada. Só invoca. Do seu deck. E como eu citei. Os Raikas. Interagem com esse tipo né. Eles. Pegam um bicho do seu campo. Colocam no fundo do seu deck. E se invocam no cemitério. Ok. Tem muitas casas interessantes. Nesse tipo. Opa. O de spoiler hein. Porém. Contretudo da via. Como você vai colocar esse bicho no campo. Nível 4. Água. Micro Ascenso. Réptil. O Gidwad pode fazer isso. É. Até certo ponto pode. Porém. É. É uma carta mesmo. Você vai invocar vários nível 3 do seu deck. Sendo que tem cartas que meio que fazem isso. Não é uma vez por turno. Então você invoca vários. Mas. Por que? Pra que? Mas tá aqui no hype né. Tá aqui no hype. Teve ali o seu pico de preços. Mas tá aí. É uma carta que existe. É uma carta que existe. E outra carta que existe. É o Delinquente Duel. Sempre nas cartas Hypes da semana. Eu sempre trago uma ou duas cartas que estão banidas. Porém estão sendo hypadas. E a carta de hoje. É o Delinquente Duel. Uma carta que tá banida desde 2005. Desde 2005. Outubro de 2005. Pera. Outubro de 2005. Foi no OCG ou no TCG? Não sei. Só sei que ela foi banida em outubro de 2005. Não sei se foi no TCG ou no OCG. Mas ela foi banida em algum lugar em 2005. Ou seja, uma carta que tá banida há 19 anos. Pera. 19 anos? 2005. 10. Com 4. 20. Aí 25. Aí tira 1. Fica 20. 19 anos. E como a gente pode ver aqui. Vamos ver aqui ó. O seu preço. 38 pilas. 89 pilas. 149 pilas. 177 pilas. Uma carta que tem 1, 2, 3, 4, 5 prints. Sendo a última print em 2023 ultra rara. Tudo bem. É uma coleção especial de 25 anos. É. Mas foi ano passado. E a carta do ano passado foi mais de 140 pilas. Como a gente pode ver aqui no histórico de preço delas. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. É. Ela se manteve. Ela se manteve. E aqui na TCG Play. Como tá? Como tá? Tá. Essa aqui é mais barata. Subiu. Tá. Subiu. Aí eu pergunto pra você. Jogador Mayor Jogô. Por que uma carta que tá banida há 19 anos. Está cara. Não devia ser o efeito contrário. Uma carta que está banida. Não tinha que ter valor. Eu já trouxe casos aqui como a Somosorcery. Beleza. Somosorcery tem grandes possibilidades de sair da lista. Ok. É válido. Cartas como o Heavstorm. É válido também. Possibilidade de sair da lista. O Colossus. Antes de sair da lista. Também. Estava sendo ripado. Protos. A mesma coisa. Antes de sair da lista. Estava sendo ripado. Kirin. Nem se fala. Mas. Delinquidador. Eu não sei acerto. Se essa carta é utilizada. No formato de. No formato Edson. E Despedidor. Despedidor. Acho que não. Mas no formato Edson. Eu não sei exatamente. Mas deve ser usado. Mas isso não justifica. Ele está tão cara assim. Tão cara. Não sei. Não sei. Jogadores aqui de Yu-Gi-Oh. Jogadores que jogam todos os formatos. Comente aqui embaixo. Quero saber de vocês. Mas é isso. Jovens e Jovas. Isso aqui já foi mais um Plantão de Hugo News. Dessa vez trazendo aí as casas mais saipadas da semana. Vamos tentar e manter a frequência. Pelo menos. A partir de segunda-feira. Na próxima segunda aí o canal. Vai ter muito mais frequência. Marquinhos aqui. Vai dar duro. Duro mesmo. Para manter aqui o canal. E bater a meta aí de 3 mil. Estão quase chegando lá. Mas é isso amigos e amigas. Deixa o like. Se inscreva no canal. Eu sou o Machado. Nos vemos na próxima.